Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. E a gente sabe que a lei do Bitcoin aí já foi aprovada no dia 29 de setembro em uma comissão especial da Câmara dos Deputados e agora ela vai ser votada em plenário. Esse é o projeto de lei 2305 barra 15 e o que eu hoje vou trazer aqui a vocês como uma espécie de react aí é o depoimento a respeito desse assunto do deputado federal Gilson Marques. Vamos dar uma olhada. Estamos aqui no Instagram dele, vamos lá. Foi aprovada na comissão o relatório que regula as criptomoedas. Tá, mas isso é bom? Claro que não! Dentre muitos pontos negativos, ela equipara as empresas que vendem criptomoedas, as corretoras, a bancos e instituições financeiras para fins de cumprimento da lei de lavagem de dinheiro. Isso significa trazer uma tonelada de burocracias e limitações à compra e venda de criptomoedas. Como, por exemplo, 1. Informar ao COAF toda a operação de seus usuários que cedo um limite estipulado. 2. Enviar ao Estado toda a identificação de seus clientes. 3. Obter autorização prévia antes de poder operar criptomoedas. Além desses outros pontos, burocratizam e dificultam quem deseja comprar e vender criptomoedas. 3. Este péssimo projeto está pronto para ir a plenário. E vocês podem contar comigo porque irei trabalhar contra esse absurdo que aumenta a burocracia e diminui a liberdade. Bom, meus amigos, eu não faço campanha política, não votei no Gilson. Então, provavelmente, se tiver oportunidade de votar, eu não vou votar porque eu normalmente não voto nas eleições. Mas a questão a respeito desse assunto é que a que interessa o uso do Bitcoin? Você chega e pergunta para o cara que trabalha com Bitcoin, com criptomoedas, que ganha dinheiro com isso. Meu, você quer que regulamenta ou você não quer? Normalmente, o cara vai dizer que não. E o que acontece é que hoje a gente tem muitas pessoas, muitos anônimos que trabalham com Bitcoin. Muitas pessoas que não querem saber de Estado, não querem saber de mídia, não querem saber de publicidade. E muitas vezes o que a gente vê no YouTube e nos portais de notícia é uma quantia ínfima da população falando. É uma quantia ínfima das pessoas que trabalham com criptomoedas que dão sua opinião a respeito do assunto. Normalmente, quando a gente vai para a mídia escrita, a gente tem bem mais pessoas que são a favor do avanço estatal. Mas essas pessoas, elas não representam a maioria daqueles que trabalham com criptomoedas. Então a questão é a seguinte, ninguém perguntou para mim o que eu acho melhor, o que eu não acho. E de fato, eu digo aqui e digo a vocês que represento a vontade da maior parte dos investidores em Bitcoin e criptomoedas quando digo que a gente não quer lei, a gente não quer proibição, a gente não quer nada em relação ao Estado. Ah, mas é necessário que seja feita uma lei para proteção. Não quero proteção do Estado, eu não quero. Mas é uma lei que vai ajudar. Eu não quero ajuda do Estado. Será que dá para entender? E outra coisa, quando a gente pega, de fato, a estrutura que os bancos têm hoje, principalmente os grandes bancos, é uma estrutura gigantesca, cara. Se você for colocar o mesmo tipo de lei, o mesmo tipo de regulamentação que você tem, que um banco tem que seguir, para uma empresa que muitas vezes são duas pessoas que são donas daquela empresa, uma trabalha no suporte e a outra é o investidor, né? E isso acontece, tá? Porque tem corretoras que são muito pequenas, tá? Corretoras que têm um volume também de transação muito baixo. Então você vai querer comparar essa empresa com o Santander, por exemplo. É a mesma coisa que você pegar ali a padaria do seu Manuel e falar assim, ó, a partir de agora você vai ter que seguir a mesma regulamentação que o banco segue. Só que assim, os caras não vão ter dinheiro para pagar um setor inteiro voltado à declaração do imposto de renda. Eles não vão ter dinheiro para implementar um sistema de comunicação e interoperabilidade com órgãos regulamentadores, Receita Federal, CVM e mais o Escambau. Eles não vão ter dinheiro para fazer todo esse tipo de coisa. E o que vai acontecer? A implementação de leis como essa vai impedir o avanço e o surgimento de novas corretoras de criptomoedas, a não ser aquelas que já sejam de banco, né? Daí vai chegar o banco e tal, ó, a gente tem uma corretora de cripto aqui. Ah, beleza, legal, né? Porque ele já tem toda a estrutura, aí é mole, né? Aí é fácil começar. E não que eu seja a favor que os bancos sigam determinadas regras, questões burocráticas, não é isso. O que eu digo é que não é certo que ninguém tenha que seguir isso. Ah, agora se os bancos seguem e os outros vão ter que seguir isso, ele não é argumento, não. Não é argumento. O nosso mercado não precisa de mais lei. O Brasil não precisa de mais lei para melhorar. Poxa vida, a gente não consegue nem fazer cumprir as leis que já tem. Quanto mais implementar mais leis, isso não faz o menor sentido. A galera que está por trás dessa burocracia toda aí, eu sei que tem muita gente que é legal pra caramba. Tenho amigos que são extremamente a favor de determinadas leis e tudo. Só que, cara, eu penso que o capitalismo segue o seu fluxo natural. Ah, mas e pirâmide... Deixa o pessoal cair na pirâmide financeira. Não é por falta de aviso, né, gente? Ah, mas e o fulano vai enganar mais gente se não tiver? Você acha mesmo que tendo lei ou deixando de ter lei vai parar de ter pessoas cometendo atos ilícitos? Será que realmente a gente implementando um monte de lei, um monte de coisa vai sumir com um crime no Brasil? Não, simplesmente as coisas vão se adequando, vão se autoajustando. E o certo é que efetivamente o cara que ele não entende como as coisas funcionam e decide se aventurar sem previamente buscar o conhecimento, O correto é que esse cara se ferre mesmo. Eu não sou a favor que o cara se ferre. Mas ao mesmo tempo, como que o cara vai aprender na vida dele que ele não tem que trabalhar de determinadas maneiras se ele não se ferrar em relação a isso? E assim, eu já me ferrei bastante, cara. Eu já me lasquei bastante com esse negócio de pirâmide financeira. Esquema que no fim das contas se mostrou insolvente. E eu digo pra vocês, tem situações assim, extremamente tristes que dá vontade de chorar. Mas eu não penso que uma intervenção estatal é um negócio que vai resolver qualquer coisa a respeito de pirâmides, a respeito de criptomoedas, a respeito de opções de investimento. O Estado não traz solução pra ninguém. O Estado é a personificação do problema. Muito obrigado por ter assistido e até mais.